Se nós não tivéssemos ela, nós já estávamos fazendo até falta, porque não tem emprego, eu não tenho leitura, sou analfabeto, né? Então isso ajuda demais. Porque ajuda demais. A gente fornece verdura, os três tipos de verdura que a gente fornece aqui mais é repolho, beterraba e alface. Então a gente tem a plantação e é um dinheiro que praticamente é o dinheiro que ajuda mais a gente é isso. Conta com a ajuda de muita gente, né? E parceiros aí, como o Sebrae, né? Que dá muita força. Melhorou demais, pra gente demais. Então o que acontece é que existe o Programa Nacional da Alimentação Escolar, em que as prefeituras elas precisam comprar 30% de produtos oriundos da agricultura familiar e as prefeituras têm muita dificuldade de conseguir comprar desses agricultores familiares. Por quê? Porque eles precisam ser formalizados. Com o apoio do Sindicato Rural também, que vem trazendo os cursos que a gente precisa para eles, a gente consegue organizá-los com a formalização e de maneira que eles consigam produzir com qualidade. O trabalho que foi feito aqui, junto com a prefeitura e com os produtores, pra mim é considerado um caso de sucesso. Tanto que eu uso o que aconteceu aqui como modelo com as outras prefeituras da região, pra gente fazer um trabalho parecido com o que foi feito aqui. Hoje, todo esse sucesso, logicamente que é deles, que são produtores, que estão na lida aí todo dia, mas com todo o suporte do Sebrae, né? O apoio da prefeitura também, de nos dar essa oportunidade de correr atrás e de abrir a licitação. Pessoal crescendo, desenvolvendo. E essa é a nossa ideia, a nossa satisfação de ver essa equipe aí sempre crescendo e desenvolvendo e chegando em lugares, lugares assim que eles mesmo às vezes não pensavam em chegar. O produto plantado por eles mesmo é mais fresco, tem mais qualidade, tudo isso. E procuro sempre dar uma melhoria pra eles, procuro projetos, pra dar mais incentivo pra eles continuarem nessa parceria junto com a prefeitura da agricultura familiar. Estava difícil escoar a mercadoria, né? E com a minha entrada na associação, pelo menos já está tendo um bom escoamento. Os meus produtos já estão adequando o que é necessário. Eu agora pretendo ampliar, ampliar, ampliar minha irrigação. E pelo menos você tem uma renda mensal. Você sabe que todo mês você tem uma verba, dá pra você fazer um compromisso com isso, né? A Pepe, ela começou assim, com quatro pessoas. E hoje que nós temos 14 produtores satisfeitos por ter tido um acompanhamento, ter tido um trabalho bacana, né? Supervisionado pelo SEBRAE, que nos dá assistência até hoje, né? E conseguimos hoje atingir os 30% sobre a prefeitura, o que necessita pra entregar pra prefeitura. Então ele aprendeu a ter uma qualidade do produto, como adubar, como plantar, assim, pra ter um produto de qualidade. Porque a gente tá trabalhando com criança, né? Então a gente tem que ter um produto de qualidade. De início, quando surgiu a questão da merenda comprada, a agricultura familiar, a gente tinha muita dificuldade em achar agricultores que produziam uma quantidade grande pra merenda e que fosse formalizado. Então, com o tempo, isso foi sendo estruturado e a gente conseguiu não só obter alimentos de qualidade, produtos de qualidade, como também numa quantidade suficiente pra suprir a alimentação escolar. Foi um projeto muito bom. Tivemos muitas ajudas das prefeituras, da Simone, do Rafael, várias pessoas que ajudaram a gente a conseguir o que a gente tem hoje. Mas graças a Deus foi muito bom essa parceria dessa associação nossa. Pude comprar mais coisa, né? Pra horta, pra mim mesma. Contratar pessoas, pra poder ajudar a gente a trabalhar e a família, entre os filhos, né? Neto, tudo ajuda de um lado, de outro. E a gente... Deu tudo certo pra nós. Tchau. 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 Tchau.